DJ no break Pode mandar pra ela, vai Ela já fez 18 anos e já tá dando papo reto Já fez 18 anos e já tá dando papo reto Ela já fez 18 anos e já tá dando papo reto Já fez 18 anos e já tá dando papo reto Que que ela quer? Que que ela quer? Manda pra ela no break Sexo, 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 manda pra elas, vai Sexo, 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 então vai Oi, oi, manda pra ela no break Sexo, sexo, manda pra elas, vai Sexo, 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 então vai Oi, oi, manda pra ela Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta piranha Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta piranha Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Vai, transa, oi, transa, todo mundo transa Vai, transa, oi, todo mundo transa Oi, transa, transa, todo mundo transa Todo mundo, as que fumou maconha senta As que tomou bola As que fumou maconha senta As que tomou bola Sexo, sexo, manda pra elas, vai Sexo, 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 então vai Oi, oi, tô aqui do Nilha Sabada Oi, oi Que no Vi também safada ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã? sees salvar ã?ã?ã?ã,ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã?ã? DJ no break, pode mandar pra ela, vai